Trotes já representam mais de treze por cento das ligações diárias para o CIOSP. Análise da notícia. A Tribuna do Norte dá destaque hoje que trotes equivalem a treze vírgula três por cento das ligações diárias ao CIOSP. Apenas no mês de abril, gente, deste ano, foram registrados oito mil trotes, oito mil trotes no Centro de Operações em Segurança Pública, o chamado e conhecido CIOSP. Sendo que sete mil e setecentas destas ligações, destes trotes, foram realizados pelos mesmos números, pelos mesmos números. Isto é um absurdo. E ontem eu comentava no meu programa da Band, o RN Acontece, que tem gente com espírito de porco. É isso mesmo, espírito de porco para atrapalhar. O trote é mais do que uma atitude de desocupado. É ato de gente mal intencionada que não tem civilidade, não sabe o que é cidadania. O serviço do CIOSP existe para ajudar a sociedade, para ajudar todo cidadão que cumpre a lei, que obedece as regras, para ajudar as pessoas de bem. O trote, quando surgiu, era uma brincadeira de mau gosto. Brincadeira entre amigos. Isso mudou, viu? Isso mudou muito. Hoje, em muitos casos, ele existe para atrapalhar, confundir e livrar criminosos da cadeia. O trote deveria, e aliás, deve ser tratado sempre, como crime. E os responsáveis devem ser punidos com rigor dentro da lei. Aliás, dois artigos do Código Penal estabelecem punições para quem faz esse tipo de coisa. E, segundo as informações, quem cuida do CIOSP está investigando. As pessoas que fazem esses trotes aqui são responsáveis por mais de 7 mil, aliás, 8 mil trotes no mês de abril. Então, vamos acabar com isso, rapaz. Se você não pode ajudar, não atrapalhe, não se atreva a passar trotes. Trote é crime! Transcrição e Legendas Pedro Negri